com sua incrível transformação física e impressiona a todos que gostam do meio da musculação. Andrea Garcia é mexicana e figura importante nas mídias sociais e que enxergam em Andrea uma dose de motivação a mais para ingressarem ou então focarem ainda mais em busca de esculpir o físico dos sonhos. Andrea segue sua jornada com grande sucesso em suas redes somente em seu Instagram a morena conta com uma legião de fãs que já se somam em mais de 2,6 milhões de seguidores que amam acompanhar sua rotina de treino intensa e suas transformações. Ela ainda é embaixadora da famosa marca de roupas fashion nova e apesar de se dedicar bastante às atividades físicas e seguir uma dieta saudável Andrea não esconde seu amor por chocolates e às vezes sai um pouquinho fora da dieta e enfatiza que tá tudo bem você se dar essa liberdade às vezes. sem dúvidas ela é dona de um físico que chama bastante atenção por ser bem harmônico e curvilinho que foi conquistada é claro com muito trabalho duro e árduo. mas me falem o que foi que vocês acharam da evolução dessa modelo maravilhosa? deixe sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo!